Música De volta agora ao nosso terceiro bloco E assista agora ao quadro Evolucine Mais uma parceria do grupo Agape de Teatro E a TV Mundo Maior de Guarulhos Música O que te impulsiona para uma vida melhor? Olha você, você é uma modelo top, todo mundo adora Então, me diga como você foi descobrido Música Música Uma noite Baseado na história da modelo Warris Derry Flor do Deserto Retrata as dificuldades de Warris O filme mostra a opressão Que muitas mulheres ainda Vivem no nosso planeta Em nome de tradições São cometidos atos medievais E sociedades ainda aceitam barbaridades Ainda criança, ela foi vítima de uma mutilação genital Uma tradição de seu povo Na adolescência, fugiu em meio ao deserto da Somália De um casamento arranjado Ao trabalhar em Londres como garçonete Ela é descoberta pelo famoso fotógrafo Terry Donaldson We're always looking for new faces Take my card, please Why do we want to be a model then? Being model is better than being cleaning lady Can you walk? Yes, I walk long way to Mogadishu Oh no, that's hideous, hideous, hideous Take them off If we go this right Change your life They want me to go to the big fashion shows It's lots of money Yeah! Warris teria todos os motivos Para se sentir a vítima da história Porém, ela nos dá um exemplo de superação Devemos transformar a nossa realidade Ter forças para mudar Construir novos caminhos E ter confiança De que um pequeno passo Pode fazer uma grande diferença Warris hoje É embaixadora da Organização das Nações Unidas E transformou sua história Em uma oportunidade Para que outras mulheres Sigam caminhos diferentes O Evolucine fica por aqui Lembre-se de mandar suas sugestões Para evolucine Arroba tvmundomaior.com.br Semana que vem Temos um novo encontro Até lá Assista agora a um curta-metragem Da parceria do Grupo Agapiste Teatro E a Associação Cultural Quino Fórum de São Paulo E a Associação Cultural Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti